Então aqui muito legal, em frente a caixa d'água, sítio do Seu Sérgio. E aí é só chegar aqui e apertar a campainha, o casil vai receber vocês. Vamos conhecer. Aqui é o pé de nuva, é a prata mãe de toda a uva Itália do Brasil. Ah é? Então aqui é a primeira no caso do Brasil. É a primeira. Então essa é uma Itália. A uva Itália só vai em cima dessa, desse cavalo aqui. Qual que é isso aqui? É o 420A. Olha aqui, tanto tamanho. Então essa aqui é a que deu origem a todas as uvas Itália aqui do Brasil. Então quem olha assim, num cantinho, e aqui quase não bate sol né, e dá bem. Eu fiquei feliz. Esse cavalo aí é assim. Muito legal viu. Vamos já passar por aqui já. Então aqui pra quem... tem um museu também aqui ó. É de 1927. Hoje a gente não vai conseguir ver não, mas depois vocês marcam com calma aí vocês conseguem ver. Aqui é o uva Itália. É muito legal viu. Então tá lá a chácara e destilaria ali né. É então, chácara e destilaria. Tchau. Tchau.